O queijo cabacinha passa a ser patrimônio cultural e imaterial de Minas Gerais. Produtores comemoram a lei sancionada pelo governo do estado. Dentre as variedades de queijo artesanal em Minas Gerais, nós temos o queijo cabacinha. Esse queijo é tradicionalmente produzido no nordeste de Minas Gerais, em alguns municípios do Vale do Jequitinhon. Atualmente a imaterra levantou 160 famílias, tem a sua fonte de renda através da produção desse queijo. O processo de caracterização tanto do produto quanto da região é uma atribuição de base a pessoas vinculadas, hematéia, pamiguinha e ima. Atualmente a região já foi reconhecida em 2014, com alguns municípios responsáveis por produzir esse queijo. Em 2021 teve uma atualização da legislação, onde foram adicionados alguns municípios integrantes. Atualmente trabalhos estão sendo desenvolvidos para reconhecer o produto. Esse reconhecimento é muito importante para estabelecer as características físicas, químicas, microbiológicas e sensoriais do queijo. E com isso trazer maior agregação de valor ao produto e também segurança sanitária aos consumidores.